Suas mentiras vão cobrar, nunca virá te abandonar Os heróis sempre vão... O quanto nós mentimos, o quanto magoamos O quanto nós sentimos, o quanto nós choramos O quanto odiamos, o quanto está errado Nem preenche, me responda, porque eu sou o maior pecado Suas mentiras vão te seguir Nascemos o cavalo e fugir Seu carma, seu carma, seu carma Suas mentiras vão te seguir